Alternativa FM Não dá pra desligar Se passar a noite com você vou não Nananina não Pra provar O meu cinquenta tons de rosas Tem que ter Mais uma bala na pistola Pra ta 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 Vem no meu coração Ta 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 Me deixar sem opção Ta 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 Vem no meu coração Ta 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 Pra eu morrer no seu colchão Ta 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 Vem no meu coração Vem no meu coração Ta 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 Vem no meu coração, pra eu morrer no seu colchão Olha bem pra minha boca, baba nesse meu decote Viaja nesse meu corpão, pega eu só na imaginação Hoje vai passar a vontade, tô provocando de maldade De passar a noite com você vou não, nananina não, não Pra provar, o meu cinquenta torres de rosas Tem que ter mais uma bala na pistola Vem no meu coração Me deixar sem opção Vem no meu coração Pra eu morrer no seu colchão Ta, 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 ta Vem no meu coração Vem no meu coração Ta, 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 ta Me deixar sem opção Pra eu morrer no seu colchão Ah...